Neste vídeo vou mostrar para vocês a missão Problema de Peso em Final Fantasy VII Rebirth. Eu sou o Tom, me acompanhe no vídeo. A missão fica na academia na Costa del Sol, apenas depois de fazer o combate na praia e a missão Encontro na Costa del Sol. Para aceitar a missão é preciso falar com Ruos, que vai bater um papo descontraído e depois vai nos informar que está acontecendo. Alguns monstros estão rodeando a academia e Ruos não quer acabar com eles, então sobrou para a equipe fazer o serviço. A missão é bem simples e tranquila, temos que dar a volta na academia pelo lado de fora e acabar com esses monstros. São 4 local no total, você vai poder ver a localização deles aqui no mapa. E assim que derrotar todos, basta voltar à academia e informar Ruos. Amina, uma fã da Tifa, aparece também para contar sua admiração e aproveitar para um desafio abdominal. Basta vencê-la e concluir a missão. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal. Deixar um like e um comentário também ajuda. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.